Policiais lotados da delegacia de entorpecentes tiram de circulação dois homens e eles usavam exatamente este carro aqui ó É um táxi e neste táxi foi transportado toda esta droga que está aqui em cima da mesa do delegado da delegacia de entorpecentes Olha só aí como está a mesa da DEB. Essa mala ela foi usada exatamente para que a droga fosse transportada O delegado Zanatta participou exatamente desta operação juntamente com outros policiais aqui da DEB. Como é que tudo aconteceu? Como é que realmente foi a prisão desses dois elementos? Essa operação é uma determinação do delegado Menando Pedro que é o coordenador e também o secretário de segurança pública Fábio Abreu Nós recebemos uma denúncia há duas semanas atrás e começamos a fazer um trabalho de investigação de campo Verificamos que esses indivíduos foram para o estado do Maranhão e iriam trazer uma quantidade de 40 quilos de entorpecentes para o estado do Piauí Para ser distribuído no estado do Piauí Identificamos o veículo que eles estavam e quando eles estavam passando a ponte para entrar no estado do Piauí Foi feito a abordagem e achado essa mala com uma grande quantidade de entorpecentes Eles estavam trazendo essa droga num veículo táxi justamente para dificultar a ação policial Verificamos que existia duas pessoas no táxi, que era o Renato, que estava dirigindo E também o Marcelo. O Marcelo inicialmente deu o nome falso de Haulington Mas através da investigação nós conseguimos verificar que o nome verdadeiro é que ele tinha mandado de prisão expedido pelo estado de São Paulo Inclusive era foragido Onde eles andavam a gente estava monitorando E a gente sabia que ele ia para o Maranhão e ia atrás de droga Isso nós fizemos e escolhemos até o local onde a gente ia fazer a barreira Que seria a ponte metálica Mas isso só foi o flagrante A polícia civil através da DEP continua a investigação Que mais coisas nós podemos identificar Parabéns a todos Mas principalmente quem? A sociedade piauiense Que ela está acreditando e está fazendo as denúncias para a gente E olha só o resultado 40 quilos de maconha Já prensada, já no ponto aí Para ser distribuída Exatamente Essa maconha seria distribuída Entre as bocas Aqui na capital do estado do Piauí Prisão de dois homens Aqui na DEP Na lente e barriga Então na tela da TV Antena 10